Música Caros irmãos e irmãs, nós estamos encerrando o que nós chamamos o primeiro ciclo do tempo comum da nossa liturgia. Nós vamos interromper para celebrar todo o período da quaresma, Semana Santa, depois o tempo da Páscoa e vamos retomar o segundo ciclo só após a festa de Pentecostes. Nós estamos ainda lendo o Sermão da Montanha, essa nova lei que Jesus vem nos apresentar. É um programa de santidade. O Papa Francisco, quando ele faz um comentário às bem-aventuranças, fala que é a nossa identidade de cristãos. E nós estamos lendo passagens do capítulo 5, que é uma chave de leitura para entender todo o Sermão da Montanha. Jesus diz assim para os discípulos e para nós também. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas e fariseus era baseada na observância da lei. E Jesus falou que ele veio também cumprir a lei, mas ele veio dar um pleno cumprimento. Os escribas e os fariseus eram muito rigorosos na observância dessa lei e acabavam excluindo muita gente, esse rigorismo. Os pobres, doentes, crianças, enfim. Jesus veio dar um pleno cumprimento. A sua justiça é baseada no amor e na misericórdia. E Jesus, no capítulo 5, faz algumas comparações. Na verdade, são seis comparações da antiga lei com essa nova lei que ele veio implantar. E nesse domingo, nós vamos meditar duas comparações, as duas últimas. Na lei de Moisés está escrito assim, olho por olho e dente por dente. Nós chamamos a lei do talião. Essa lei parece, à primeira vista, ser muito rígida, mas na verdade, Moisés, ele queria inibir uma vingança maior, quando fala olho por olho e dente por dente. Bom, Jesus dá um passo além. Na justiça do reino, não se deve retribuir com a mesma moeda, a não ser na prática do amor e da misericórdia. Também está escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A Bíblia nunca falou para odiar o inimigo, mas o que Jesus quer dizer é que na justiça do reino, o nosso amor se estende também aos inimigos. E o discípulo deve procurar a perfeição, a santidade. Toda liturgia da palavra é um convite à santidade. Eu vou ler algumas passagens. No livro do Levítico diz assim, Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E depois Paulo também, falando dessa presença do Espírito em nós, ele diz assim, Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Olha, por isso que nós devemos viver a santidade e principalmente o apóstolo Paulo, ele fala dessa unidade, dessa comunhão que deve caracterizar os cristãos. E depois Jesus fala, Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Há algumas exigências nesse caminho da perfeição e da santidade. Evitar o ódio, evitar a vingança, o rancor, a ambição, o orgulho, o egoísmo, o julgamento. E a gente praticar a correção fraterna, o perdão, o respeito, a mansidão, a tolerância, a paciência que nós devemos ter com as pessoas. E Jesus fala até de rezar pelos outros, rezar também pelos inimigos. Na oração eu vejo as pessoas como filhos e filhas de Deus. O relacionamento humano, irmãos, ele supõe um ultrapassar a nós mesmos. Nós precisamos da graça de Deus. Fazemos o nosso esforço, mas contamos com a luz e a inspiração do Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.